Esse sim foi o desafio mais sinistro e mais perigoso que eu já participei em toda a minha vida Você teria coragem de passar 12 horas de relógio dentro de uma cratera parecida a mais ou menos uma cratera de vulcão Dentro de um ciclo no meio do sol com apenas água, algumas fatias de pão e uma manga Você só sairia do ciclo após 12 horas de relógio Eu saí de casa em 5 da manhã ao ponto de encontro da gravação O sol estava escaldante e já estávamos com mais de 2 horas de relógio Quanto mais as horas passavam parecia que o tempo tinha parado E mano, é muito agoniante passar muito tempo parado sem ter ninguém pra conversar E esse sou eu conversando comigo mesmo Vocês não tem noção, isso foi muito sinistro Não tinha passado nem 2 horas e meia ainda e eu já estava com o meu psicológico bem afetado Mano, olha isso, é sério, eu estou conversando sozinho, vocês não tem noção O que tá me deixando muito tenso é a agonia de não poder conversar com ninguém E sem saber, tipo, o que vai acontecer comigo Eu nunca passei mais de 5 horas sem falar com ninguém, só comigo mesmo Isso tá sendo muito estranho Olha como eu mudo, galera, eu mudo muito rápido De personalidade Como assim, véi? Isso é muito sinistro Eu não sei o que vai acontecer até o final desse desafio E se você tá curioso, pra saber se eu vou concluir esse desafio, comente parte 2